E você entrou no marketing digital já como gestor de tráfego? É, eu comecei como afiliado, rodando anúncios como afiliado. Entendi. Então eu fazia sim o tráfego, porém eu era tipo um iniciante, a Elisa Arroela, que eu achava que ia ter resultado de forma fácil, porque era preguiçoso. Então eu comecei sim já direto na gestão de tráfego, porém como afiliado. Entendi. E a melhor porta para entrar para o mercado digital hoje, você acha que é o mercado de afiliado? Depende. Eu acredito que isso é uma opinião que cada um tem que ter a sua opinião. Porque, por exemplo, no mercado de afiliado, se você for trabalhar com anúncios, e no mercado de afiliado você precisa ter um investimento inicial. Tem muitas pessoas que querem começar e não tem. Ou seja, se ela não tem, ela começa a ter uma barreira de entrada. Porém, se você tem um conhecimento correto, você não precisa de investimento. Você pode trabalhar ali prestando o seu serviço para outros negócios, que você vai receber por essa prestação de serviço, que é um dos nossos principais negócios hoje em dia. A gente presta serviço para outras empresas, outros negócios, beleza? Porque hoje em dia a gente tem duas empresas, que é a de infoprodutos e a de prestação de serviço, que é a Tropa Mídias, onde a gente gerencia os anúncios online de diversos negócios, centenas de negócios pelo Brasil todo, em breve aí pelo mundo, que a gente vai expandir aí, botar a sede lá no Canadá, onde com o nosso conhecimento, com a nossa experiência e com a nossa execução, nós recebemos dos negócios das empresas para podermos gerenciar os anúncios para eles. A gente não precisa investir nosso dinheiro, eles investem, beleza? Então isso é uma dica para quem está iniciando. E se você é dono de negócio e precisar também, se a Rafa autorizar, a gente vai deixar um link aí embaixo aí da Tropa Mídias, beleza? Pode ter certeza que é a melhor empresa que o seu negócio pode ter aí como parceiro para alavancar as vendas aí através dos anúncios online. Primeiro link da descrição, hein, galera? Aí, ó, tamo com moral. Hoje para eu começar, então, é melhor eu começar comprando um curso ou eu consigo começar com conteúdo que tem gratuito na internet? Com conteúdo gratuito você consegue começar. Inclusive, o meu primeiro resultado no mercado digital foi com dropshipping. Na época eu estudei no YouTube, no Google, nos blogs em inglês, eu traduzia tudo porque eu não tinha dinheiro para comprar nenhum curso. Na época, quer dizer, não tinha prioridade. Se eu quisesse arrumar o dinheiro ali, eu ia conseguir, mas não era o meu problema. Mas eu comecei de forma gratuita. Eu lembro muito bem que eu comecei a pegar ali vários canais ali que ensinava sobre drop e, tipo, em três meses eu vendi R$70 mil para quem estava iniciando e não teve nenhum valor de investimento em conteúdo nem nada, só foi no de graça. Você está doido, né? Não, algo sensacional, né? E, tipo, assim, você vê a grana entrando assim as primeiras vezes é o mais duro. Você vai ficar empolgado, né? Nossa, o foda é que eu empolguei até demais, porque aí foi lá, depois eu emocionei, perdi o dinheiro, por causa que eu gastei o que eu não deveria gastar, entendeu? Não soube separar dinheiro de negócio, de dinheiro pessoal. Esse é um dos erros que eu vejo muitas pessoas cometendo. Não separam o valor ali do negócio dele, quanto ele fatura, quanto ele ganha, quanto ele investe, dos valores pessoais, das finanças pessoais. Aí vai lá, embola tudo, inclusive foi um erro que eu cometi nessa época e eu cometi até há pouco tempo atrás. Porém, eu procurei conhecimento e corrigi isso. Porque hoje em dia eu tenho uma operação onde não é só eu que me beneficio nela. Eu tenho minha equipe, eu tenho pessoas que trabalham junto comigo, eles têm família. É que depende de você, né? Exato. Então, eu não posso dar mole. Aí eu comecei a buscar conhecimento. E, tipo, a partir do momento que eu comecei a separar tudo isso, separar ali as finanças pessoais, as finanças ali dos negócios, a organização é um trem que traz mais resultado. Quando você se mantém organizado, esquece. Com certeza, Lise, lógico que não adianta você só se organizar e não fazer as outras partes, né? Então, você tem que continuar na correria. Mas se você está na correria com tudo organizado, pode ter certeza que rapidinho você vai estourar, você vai ter sucesso. Então, você vai ter sucesso.